O que foi, Maria Flora? Eu queria pedir mais um diazinho pra entrega do projeto de reparação. Mas eu posso saber como é que você vai entregar esse projeto amanhã? As Steam Girls vão criar o projeto. A gente vai colocar em prática tudo o que aprendeu com você e... Tcharam! E esse também vai ser o projeto pra competição de ciência e sustentabilidade. Então, Augusto, por favor, eu juro, juro. Cuidado que amanhã esse projeto vai estar na sua mão. Só um dia, por favor. Olha, Maria Flora, eu não tenho autorização pra alterar o prazo. Mas se for por um dia só, a gente pode tentar. Isso se a gente for pessoalmente conversar com o secretário. Então, a gente vai pessoalmente falar pro secretário. Ué, mas cadê a Helena e a Sica? Tão vindo? Bom, então eu vou com Augusto até a secretaria e aí na volta a gente se encontra. Pode ser? Tá no papo, professora! Tá bom, né? Bora lá, vamos! Beijo, tchau! Tchau! Poxa, elas visualizaram e nem responderam. Quer saber de uma coisa? Esse grupo é uma farsa. Quando a gente mais precisava estar unida, vocês começaram com essa briguinha besta de vocês. E agora, se eu não fizer tudo sozinha, a escola vai fechar. E o pior é que vocês não estão nem aí. E a Fessora achando que ia conseguir mudar as pessoas com a ciência. Sol, chuva, sol, chuva. Que tempo doido. Que tempo doido. Pô, fofô, só você mesmo pra acreditar na gente. Eu até que queria ajudar, mas parece que eu só atrapalho. Até que você consegue ajudar de vez em quando, Patricinha. Tava stalkeando agora, chilezenta. Desculpa, tá? Agora que eu percebi que vocês estavam incomodadas. Relaxo, eu que exagerei. Aliás, quem sou eu pra descer mão se fui a única que não ajudou? Claro que ajudou. Foi você que descobriu o panfleto da competição, lembra? Fofô, você ainda aceita a gente no time? Ela visualizou, não respondeu. Deve estar decepcionada com a gente. Chegamos! Agora só vai pra escola, time? Eu não acredito que vocês vieram. Você realmente achou que a gente ia te deixar na mão? A gente até fez as pazes, né, Patricinha? É isso aí, chilezenta. Então, ó. Ooooooooh, Shegirls! E eu tive um monte de ideia boa. Vamos pro laboratório? Bora! Vocês lembram quando eu falei que pra plantinha viver, ela precisa de sol? Lembro. E o problema da área de preservação ambiental é que cada metro de sala de aula é um metro a menos de floresta, certo? Onde você quer chegar com isso, bicho grilo? E se a gente colocasse plantinhas no telhado? Assim, cada metro de sala de aula é um metro a mais de floresta. Gênia! Olha só, fofô! E a gente ainda pode fazer reuso da água da chuva, através de canaletas. Assim, fazendo com que a água chegue até as plantinhas. Meninas! Boas notícias! Consegui convencer o rabugento do secretário a nos dar mais um dia de prazo pra entrega do projeto de reparação. Uau! Caramba! Aposto que o Augusto teve alguma coisa a ver com isso. Não sei o que você tá insinuando, tá? Eu e o Augusto, a gente tem uma relação estritamente profissional. Não sei! Bom, tô indo lá pra minha sala. Se precisarem de mim, já sabem onde me encontrar, né? Beijo! Vamos, time! Bora botar a mão na massa, que se a gente focar, vai dar certo. Não sei o que você tá insinuando. Eu acho melhor a gente descansar. E ainda tá chovendo. Amanhã, a gente escaneia o projeto e envia pra competição. E já, óbvio. Campo eletromagnético. Fotossíntese. Sim, gals! Oi! Com licença, meninas, bom dia. Bom dia! Uau! Que animação, galera! É que a gente conseguiu terminar o projeto da competição. Quer dizer, de reparação. Os dois e o mesmo. Resumindo, a gente acabou de enviar o projeto da competição e agora só falta entregar o projeto de reparação. Ai, que notícia boa, meninas! Eu posso ver? Aham! Olha só! Nossa! Gente! Gente, eu tô impressionado com vocês. Vocês estão de parabéns! Claro! Então, tá aprovado? Não, infelizmente, não sou eu quem decide. É a equipe lá que o secretário escolher. Ai, que merda! Ai, que merda! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma